Gente, então, hoje eu tô aqui em mais um vídeo de Geometry Dash, e sério, eu tô aqui em um novo jogo Geometry Dash, que já lançou há um tempo, só que eu só descobri hoje, né, então, o nome desse jogo é Geometry Dash Sub-Zero, velho, sério, eu passei da primeira fase e as outras duas são literalmente impossíveis, aí eu consegui gravar a vez que eu passei pela primeira vez daquela fase, e se vocês quiserem ver, tipo, vai tá sem facecam, né, Mas se vocês quiserem ver, vai tá aqui, ó, que eu vou deixar agora, ai meu Deus, batei E aí 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 Eu nunca passei até aqui Meu Deus, meu Deus, o cara tá tirando laser, socorro Passei, nossa, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, socorro Viram como eu passei na sorte? Então, sério, é muito difícil aquela fase, vocês viram muito como era absurdo E também tem essa knock-in e a power trip, né? Bora ver como é que é essa knock-in, que eu tenho certeza que é impossível Eu só passei um pouquinho Meu Deus, tá, já começou impossível, né? As músicas dessas fases são muito boas Só que... Tá Eu não vou passar raiva Esse vídeo eu não vou passar raiva Pelo amor de Deus, como é que pula ali, velho? Ah, pelo amor de Deus O que? O que que tá acontecendo? Eu nunca nem fiz nada nessa fase O que que eu fiz? Socorro, não, não Desculpa, o que que era aquilo, mano? Esse nissinho aqui é fácil, ó Já peguei um pouco o jeito, né? Mas continuo morrendo um monte de vezes Ah, velho Esqueci de pular ali, velho Vai Vai, vai Tá Nossa, eu tinha esquecido aqui dessa parte Ah, velho, eu apertei Ah, pelo amor de Deus Essa fase é boa É boa música Mas é muito difícil O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo da minha vida? O que que eu fiz? O que que isso é dessa? Eu nunca vi isso Desculpa, eu nunca joguei numa fase que tinha aquilo Não, não, desculpa O que que eu fiz ali? Sério, isso foi Aquilo lá foi pura sorte E até eu concordo Ah, pelo amor de Deus Também tô morrendo da hora Eu passei um pouco na sorte ali Mas agora não vai ser na sorte não Vai ser na habilidade Vai Nossa, eu sempre esqueço que tem essa parte Essa parte é muito difícil Ah, velho, eu esqueci, mano Eu achava que eu ia vir de cima Ele te engana, né? Achando que você ia vir por cima Mas ele ia vir por baixo Essa música é muito boa Aqui é fácil, vai Meu Deus, como é que eu faço Isso daqui, não, desculpa Como é que eu faço aquela coisa da seta? Eu ainda tenho que descobrir Desculpa, eu não sei Eu justamente não sei, velho Aquela parte da seta é meu nêmio É o meu erro da minha vida Eu também me confundo muito nessa faixa Mas agora já tô pegando o jeito Não, não, desculpa Eu tenho que segurar Eu acho que quando eu seguro Vai pra cima E quando eu solto Ele vai pra baixo Tá, eu entendi mais ou menos Mas continua difícil pra mim Eu não é A maior coisa De todas Eu não Não sou tão bom pra fazer isso Ah, pelo amor Tá Eu vou ir pra próxima fase Vocês viram como é que essa fase É difícil, né? É de uma de 10 Tem que ser difícil Power Trip Meu Deus Tem aquela mesma caveira Muito chata Pelo amor de Deus O que que é isso? Começa muito rápido O que que eu tô... Ah, não, não, desculpa Essa daqui é impossível Não tem como passar, não Até agora eu tô achando até engraçado Essa fase Não, não Desculpa Eu gostei muito mais da outra Que essa daqui é literalmente impossível Não tem como passar Vai Essa daqui eu já peguei um pouco de jeito Saiu Agora tá nessa parte difícil É uma música muito boa Nossa, quase que eu errei ali Ah, eu esqueci Eu tinha esquecido Que aquilo lá Ele me mandava pra baixo Ah, pelo amor de Deus Ah, pelo amor Tá Essa música é boa Mas é difícil Não, não é que a música é difícil É fase É impossível Vai 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 Ah, eu apertei Ah, pelo amor de Deus Ah, quer saber Eu vou ir na primeira fase De novo Ah Que raiva Essa daqui eu fico até quieto Que pode ser difícil Mas quando você pega o jeito Começa a ficar fácil Essa aqui é muito maluca Ah, velho Ah, velho Nossa, tá Vocês já viram eu passando Então já tá isso Gente Esse foi o vídeo De Geometry Dash Sub-Zero Que é uma nova versão Antiga Que eu só descompari hoje E eu Sério Na sorte Eu consegui passar aquela vez Nem tava com o Facecam Porque era super na sorte Assim Eu só quis gravar Pra ter pra esse vídeo Então Espero que tenham gostado desse vídeo Até o próximo vídeo Aqui no canal E tchau